Olá pessoal, mais um vídeo para o canal Domador do Cavalo Assis Silva E esse vídeo de hoje eu venho trazer um pouquinho de um momento que a potra que a gente vendeu Um momento que ela passou aqui, alguns momentos que ela passou aqui no Ares Até a partida dela para o outro Ares, tá? E um pouquinho de um momento lá no outro Ares que ela tá, tá? Aí eu tô falando da potra, a Roja, a Roja Eternale Que foi daqui do Ares RM e foi para outro Ares agora que eu não vou dizer o nome Mas de antemão digo que ela vem trazer muito sucesso para o novo proprietário Que ela vem crescer com saúde, que ela vem trazer bastante alegria para o novo proprietário Assim como ela trazia para a gente aqui no Ares RM Então pessoal, é de coração partido, mas muito alegre que eu fiz esse vídeo E vou estar mostrando agora para vocês a despedida de uma potra do Ares que foi vendido Ok? Assista o vídeo, o vídeo é curto, mas está muito bom Até mais! Tchau! 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 muito tranquilo, você vai ver aí foi muito tranquilo, só que eu tava com o coração bem, desde a manhã, um coração apertado a despedida da poutra, então é, 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 foi muito é muita emoção assim, a gente carregando esses animais assim a gente ver nascer, ajudar, muitas vezes ajudar a nascer e na despedida assim falar a verdade, as vezes dá vontade até de chorar, é ou não é verdade? você que passa por isso, então assim é isso aí, vamos ver agora ela subindo no caminhão pra ver como ficou aí, e vamos embora vamos assistir, vamos assistir o vídeo Música 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 Assim você vai ver aí o momento que ela é, chega no novo Ares lá o momento que ela é, é, está lá dentro da baia e veja só aí, a, inclusive eu gostei muito da baia que ela, ela, ela se encontra agora porque é uma baia grande, uma baia espaçosa, uma baia muito legal e é, é, e, é, 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 é isso aí, pessoal muito feliz com, 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 com esse resultado, graças a Deus é, 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 mais um animal que foi embora aí, despedida do Ares é, 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 isso aí tamo junto, certo? um grande abraço aí para o proprietário o novo proprietário aí da Potra da Roja é, e que ela venha trazer aí muito sucesso Para o próximo proprietário Desejo tudo de bom É isso aí Até mais, até o próximo vídeo aí Fique com ela aí Chegada no Ares No novo Ares, na nova casa Roja Eternala Filha do Dom Rochão Eternaleide Baio Amarilho com 6 meses de idade Recém apartada Eternala 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 Pois é pessoal Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você não for inscrito Como eu falei Se inscreva aí Para estar me ajudando No canal do domador de cavalo Assim se inscreva Se inscreva Tem vários vídeos aí Para trás Muitos vídeos bons Você pode olhar aí Pode pesquisar Tem muitos vídeos bons aí para trás certo e você pode estar é vou dizer algum deles é um vídeo que foi muito procurado como clarear a crina e a cauda de um cavalo você vai aí que vai encontrar o vídeo top ensinando aí como direitinho como fazer passo a passo isso aí tem outros vários como fazer cabrestos sete nós então tem vários vídeos aí a então se inscreva no canal ajude é nos comentários que às vezes algumas pessoas perguntam às vezes eu não sei responder ou às vezes é eu não vejo aí outras pessoas já respondem então é isso aí estou gostando muito aí do canal gostando muito de todos vocês aí então um grande abraço para vocês todos próximo vídeo tem abraço aí para todo mundo tchau tchau até o próximo vídeo E aí E aí